Tchau, João, você vê? É porque eu não estava aqui, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu! O que que é isso, cara? O cara não morre! Nossa, velho, foi entrar na casa que tinha três... Morre, velho! Nossa, o cara não morre, ele tem mil de vida! Nossa, peguei! Nossa, estou com dez de vida! Gravado! Estou dando tiro nos caras aqui! Acho que o cara vai subir aqui! Acho que o cara vai subir aqui! Estou subindo aqui, ó! Nossa, velho, minha mira está horrível! Morre, velho! Morre, velho! E aí, brilho! Ah! Cadê a gente? Ah, que bênção! Azeite! Nossa, velho! Eu estou na dois ainda, João! Não consigo matar ninguém, não! P.A., peguei a K, peguei a K! Matei já com a K? Eu estou com a Famas! O P aqui já! 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 Foi um flash! Por isso que está chutando, velho! Tá, pegou? Mais um telhado! Tem mais um telhado! Nem viu! Nosso deus! Eu também morreu! O cara olhou para mim! Nossa! Que bala que eu dei! Meu Deus! Meu Deus! Ah, velho, o cara veio de trás de mim, velho, eu peço o Acne! Ah, velho, que cara... Cara sem sal, velho, matou na faca Um cara me pegou na faca e eu caí, velho Nossa, que bala Que que é isso, velho? Ai, ai, eu tinha que tirar a cabeça pro cara pra... Flanquear aqui, flanquear aqui, uma alpizinha Fizeram uma alpizinha primeiro Pegue aquela faca Peguei uma faca Ah, velho Ah, bora me kill de novo, velho Ninguém viu Merda Ah, velho, o cara virou... esse monos, ele é hack, ele é hack Ele olhou pra mim e matou Olha, 12 já, segunda 12 aqui Ah, sim, cara, casa de 12 também E aí E aí Tô com cinco de vida Cinco de vida Aí, ele foi lá pra cima, ó Mano, eu detinho a cabeça desse cara, velho Ah, velho, é impossível Ó Tô de alto, tô de alto, tô de alto Hein? Tô de alto, tô de alto Ah, velho, é impossível Ah, velho, chegou Oh, Lord Nossa, o que que é isso, velho? Tô com a Negev aqui A Negev é só apertar o alto Tô com a Negev Ah, velho, cara Tô com a Negev Tô com a Negev Tô com a Negev Mato. Boa, João. Oh, liberei uma pintura.